Caraca! Olha... Eu só queria uma campainha, mãe. Ao lado. O cara tava indo desconectar. Vai desconectar não, vai morrer. Ok... Tá, não tem mais baú, né? Eu tô só vendo se não tem um mini shield pra não... ...pertizar. É mais velho aqui, não sei o que. Tem bandagem? Não. Eu achei que ele tava em cima. Então... Eu tenho quase certeza que é alguém pra cá. Então... Eu tenho quase certeza que é alguém pra cá. Cara, tem mais de um pra cá. Os caras estão caindo de maduro pra trigode. Tu vê, né? Os caras tão caindo de tudo que é lado. A gente tá andando e tá vindo players. Tem players e ninguém pra ficar numa casa, mano. Eu só queria tocar a porcaria da campainha. Eu tenho que dançar onde? Galera, onde é que eu tenho que dançar aqui? Alguém sabe o local específico? Lá no canto do mapa? Aqui? Nossa, sério? Pior que eu acho que o cara tá na casa. Mais embaixo? Aqui? Pera... Aonde, mano? Mais pro canto. Aqui assim? A6. Tá, entendido. Bom, a gente tem que manter o foco. A gente tem que ir lá. Turo Azul. Turo Azul. Turo Azul. Turo Azul. Turo Azul. Turo... Turo Azul, moleque! Quieto do mundo. Obrigado que tá mandando aí o Turo Azul. Casas coloridas. Aqui tem as casas coloridas. Então isso representa o arco Reavers. E a gente dança aqui. Objetivo. Acho que já foi, né? Eu acho que foi. Aí, foi, foi, foi. Uma foi, galera. Beleza. Perfeito. Tá, agora é morrer. Tem baú. Tem um baú aqui. Não. Uma andagem só. Podia tá passando alguém de barco, né? Uma foi, galera. Uma foi, uma foi. Vamos voltar até ela normal. Os desafios da semana passada saíram? Não, ué. Os desafios ainda tão aí. A próxima é aqui, né? E tá faltando um. Qual que é o outro? Tem um lá que vocês falaram, na praia ali, né? Onde tem o ônibus. E tá faltando um. Eu não sei onde fica esse um. Não consegui completar ainda. É só focar, cara. Se você jogar fazendo as quests, você faz rapidinho. Se a gente pegasse um barco e saísse andando por aí, eu acho que seria mais rápido, tá ligado? Lago do lado de via. Aqui, então. Beleza. Mas eu acho que o gás não vai ajudar a gente. Na verdade, o gás já não está ajudando, né? Nossa, vieram aqui, mano. Tá de brincadeira. É o outro que tem a casa amarela? Ué. Casa amarela. O lago que tem... Mano, o lago que tem perto de via é o único lago que eu consigo ver ali, mano. Não conheço nenhum outro lago. É o lago que você marcou sim. É. Esse aí. É esse. Eu não entendi porque estavam falando que não era outro. Foi melhor trazer a bandagem porque o quitão a gente ia acabar usando ele logo. Ia ficar sem mais nada pra curar. Cara, olha. Eu tô pensando aqui. Talvez se a gente consiga subir aqui e passar lá. Se a gente achar essa lancha aqui. Talvez. Como internet. Duzentos... Duzentos e quarenta de download. Vinte de upload. E aí, Star Shack. Voltou, mano? Tô rezando pra ter a lancha aqui. Acho que pegaram. Droga. Trinta e oito segundos e a gente não chega lá, não. Mas tá em chaminé. A chaminé tá dando pra fazer ainda. Dá tempo. Nossa senhora! Olha a construção, mano. Moleque, não dá. Toda partida, moleque. Toda partida que a gente joga é isso, cara. Então, os caras construíram uns castelos absurdos, tá ligado? Matou. E haja material também. Caramba. Não, não. Matou. Cara, a gente tem que vazar. Caraca, caramba. Como assim o pessoal usou todas as lanchas? Pô, mano. Você tá de sacanagem, né? Aí você, ao invés de vazar quietinho na tua, você me apronta uma dessa. Mano, os caras estão tretando full hardcore, mano. Caraca, o cara é nadador olímpico, mano. Mas o cara, a velocidade que o cara tá nadando. Tá maluco. Voltando no caminho. Cheguei, tio. Estava no treinamento do serviço lá na fábrica. Pensa numa canseira. Pô, imagina o Starushack. Pera aí que eu já vou falar direitinho com vocês, tá? É, eu sabia, mano. Tá com cura? São os levadinhos, viu? Seja aí bem-vindo ao Team Patriots, my friend. Mais um mês apoiando o streamer que eu gosto. Onze de madeira, sério? Vai, boneca! Ai, o nugget que eu comi ontem tá atrapalhando. Aí. Pera, time. Já vou ler. Calma aí. Tamo em momentos de tensão full, cara. Caraca, os caras vieram aqui, mano. Pode ajudar. O cara tá tretando aqui. O cara tá tretando aqui. Cara, o cara tá na ponte ainda. Faz a curva, faz a curva. Onde é que fica esse ônibus, mano? Eu quero ir no ônibus. É raso, é raso, é raso! Meu Deus. O cara tá tretando aqui. Ele fica onde? Ele fica aqui? Em algum lugar aqui? É aqui, não é? Ou não? Onde é que fica ele? Alguém sabe me dizer onde fica? É ali? É ali? Na esquerda? Vamos lá. Galera, a gente vai fazer uma jogada polêmica. Pode ser que a gente morra, tá? Me perdoem se a gente morrer. Não, antes de eu abrir esse baú aqui. Ah, tá de roleplay, né, mano? Tá, não vai dar pra fazer. Eu ia voar ali, cara. Meu plano. Plano B. Eu não sei quantos baú a gente abriu, galera. Eu boto fé. Vamos lá. Eu não sei quantos baú a gente abriu. 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 O cara conseguiu voar ileso. Não, ele tá de roleplay. Aquele cara voou. Isso tudo não levou um tiro. Ai, funcionou a dança. Não acredito. O outro morreu de queda. Vamo ver. A dúvida é. Você vai descer voando? Você vai descer do... Desce voando, moleque. Eu duvido. Oh, oh. Eu não sei quantos baú a gente abriu. 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 E aí